Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meus amigos, no vídeo de hoje Estamos assistindo aula, terminando aqui a primeira aulinha do dia A aula de Mercados e Eficiência, que é a matéria que vai me ajudar a fazer o meu restaurante de macarrão Vocês estão ligados que o meu sonho é esse, né meus amigos? Então pô, vamos ajudar aí, que pra eu fazer meu restaurante de macarrão eu preciso de dinheiro E pra eu ter dinheiro, eu preciso de like, que aí o YouTube vai recomendar os meus vídeos e muita gente vai visualizar E assim a gente vai criar um império italiano aqui no Brasil Então deixa o seu like aqui no vídeo, pessoal, se inscreve no canal, já não se esqueça de fazer o mais importante Tá bom, eu tô terminando de assistir aqui a aulinha de Mercados e Eficiência, cara Eu tô conseguindo acompanhar as aulas, até agora eu não fracassei nenhum dia Desde quando as minhas primeiras provas acabaram, né? Lembrando que essas aulas que eu tô assistindo agora é para a segunda prova, que vai ser daqui a um mês Então assim, eu quero assistir tudo, deixar tudo em dia Vocês já perceberam que eu tô sempre tentando? Toda vez, cada dia que passa eu tô tentando uma coisa nova É, geralmente eu não consigo não, mas o importante é nunca desistir, né meus amigos? Então, eu vou terminar de assistir a aula aqui e daqui a pouco eu vou fazer o meu café da manhã Porque já vai dar 9h20 Então bora lá! Já estou eu! Preparação do café Aí, mas antes, sempre, né? O shot matinal E lembrando, pessoal, que eu não tô usando mais o reiche Agora é cúrcuma com gengibre Meio limão espremido Própolis E também a creatina, né? Porque hoje tem treino E o pai vai treinar Então mistura tudo isso O negócio fica laranja, velho E aí, aquela história, né? É ruim É, mas vai me dar mais 300 anos de vida É muito ruim E dentro daquilo que eu tava falando com vocês, né? De que eu não aguentava mais comer ovo Não é que eu não aguento comer ovo What? É que eu não aguento mais comer ovo com ovo Tipo, ovo puro, sem nada Ora, eu entendi! E aí eu pesquisei umas receitas na internet, cara E aprendi uma bem legal Um estilo de omelete aqui diferenciado Eu coloquei dois ovos aqui nessa tigela E uma colher de requeijão Aí eu misturo tudo E a ideia é o seguinte Coloca um queijinho na frigideira E depois você vem por cima Com aquele ovo com requeijão E aí vai fazer um omelete Sinceramente Café mais bonito que esse Feito em casa Eu desconheço Pessoal, já liguei a próxima aulinha aqui De econometria Essa é a matéria que só o professor entende Econometria e abstracionismo é a mesma coisa Já tá tudo aqui Prontinho Vamos comer Acabou que eu atrasei um pouco no café Vou ter que comer enquanto a aula é lecionada E até mais... Beleza rapaziadinha aí ó Tô trajadão aqui Bonitão Porque eu tô indo fazer uma visita Neste exato momento Tô indo visitar a empresa de um amigo do meu pai Pra eu aprender um pouco mais sobre empreendedorismo Pra dar aquela motivada Pra eu entender um pouco mais sobre a história dele Ele tem uma história muito foda E aproveitar também Vou lançar aquele almoço de lei com meu pai Aí galera Cheguei aqui na distribuidora do amigo do meu pai Cara É muito grande Tipo eu nunca tinha vindo numa empresa assim É um galpão Ele faz distribuição de produtos pet E dá uma ligada Na quantidade de coisa Que tem aqui velho Tipo é muita coisa É muito estoque Tem que saber gerenciar legal o estoque desse negócio aqui Ah Cá estou eu De volta ao meu habitat natural Tava respondendo algumas perguntas Que vocês me mandaram lá no meu Instagram Então me segue aí pra gente conseguir ter uma interação um pouco mais bacana É E mande a sua pergunta Acabou que eu filmei pouco lá no galpão do Rodrigão Nosso grande amigo Porque eu tava muito focado Na conversa que eu tava tendo com ele Eu fui lá visitar a empresa dele Pra eu adquirir um pouco de experiência Conhecimento E aprendizado É até porque o Rodrigo né Ele é um empreendedor muito experiente Grande abraço Rodrigão Pô a gente tem que marcar mais vezes Inclusive eu tô pensando em trazer um vídeo Com o Rodrigo aqui pro meu canal Entrevistando ele Já que é um cara que tem uma história muito foda Mas no fundo no fundo Eu consegui aprender muita coisa cara Nessas duas horas que eu fiquei lá com ele Porque eu vi a coisa funcionando na prática Eu vi como que uma empresa funciona Ele me mostrou todos os setores E eu recomendo Tipo de coração Você fazer o mesmo Você tem algum conhecido seu Alguma pessoa próxima da sua família Que tem uma empresa Ou é uma pessoa muito bem sucedida Na área que você quer atuar no futuro Cara troca uma ideia com essa pessoa Tipo vai visitar a empresa dela Ou vai na casa dela Sei lá Corre atrás Ah Felipe Mas eu não conheço ninguém Pô Internet velho Internet tem um tanto de gente aí Compartilhando um pouco da história Um pouco das experiências no YouTube Tem vídeo a solta e a rodo Cara pesquise Pergunte E corra atrás Que isso pode te ajudar demais Cara eu acho que Você ver a coisa acontecendo na prática Ajuda e funciona muito mais Do que livros por exemplo É outra coisa Você ver o negócio rolando E do lado do responsável Do proprietário Daquele negócio Então fica a dica E eu tenho que ir pra academia Tamo junto Ai galera Eu sou tímido em público Mas se liga Eu não só quero treinar no sarrada Sarrador profissional Bruno Berti que se cuide Saca comigo Olha lá o Alec irmão Mano mas você tá tipo muito vibrado pai Não tem isso ainda falta muito pro pai chegar Tá gravando já papai Caralho Faz assim Forçando o peito Não Com os dois braços Com os dois braços É galera Ainda bem que ninguém entrou Que se alguém entrasse aqui no banheiro Ia ser vergonha na certa Mas enfim Bora pra casa E tem mais coisa pra fazer hoje Não tô cansado mano Tô conseguindo nem falar Abdomento é travado Ô Sotero Ô Sotero Sotero tem um canal hein galera A meta é 5 mil 5 mil Link aqui na descrição 5 mil inscritos no canal do Sotero Até o final do ano Sinceramente Ninguém aqui conhece loja de suplementação não Porque cara Eu tô precisando de Whey Né E Whey custa muito dinheiro E ultimamente o dinheiro tá caro Assim Eu faço divulgação da sua empresa Eu recomendo pra todo mundo A gente faz cupom de desconto O que vocês quiserem Mas pelo amor de Deus Alguma alma Alguma empresa de Deus Manda Whey pra nós Mas enquanto isso né Eu vou comprando o meu E é caro essa bodega E dinheiro é caro É Aproveitando a linha aqui Já fiz minha janta A fome tá grande Tomei meu banho Já fiz aqui o meu coque samurai De lei E cara Macarrãozinho né Não tem nem o que falar Macarrão Alho e óleo E linguiça Proteína e carboidrato Ó 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 Que vai pra academia E acha que só treinar Tipo vai deixar fortão Vai emagrecer Ou vai ganhar massa magra Seja lá o que for Cara você precisa fazer uma dieta E eu recomendo sempre Obviamente buscar um nutricionista Mas se você não tiver condições De ir até um nutricionista Pesquisa na internet velho Youtube Youtube tem um tanto de coisa Não vai ser tão preciso E tão prático Quanto ir em um profissional Mas já tem muita informação bacana Solta aí pelo Youtube Então é isso aí Bora arrangar Com vocês Todo mundo arrumando cabelo Pra aparecer no vídeo Galera é o seguinte Tô fazendo um trabalho da faculdade Nesse exato momento E lembra que eu estudava Programação R Lá nas férias Aí muita gente me perguntava Por que que você estuda isso? Meus amigos Estamos tendo dores de cabeça Nesse exato momento Por quê? Porque a gente vai fazer um trabalho De econometria Que já é uma matéria Que ninguém entende nada direito Né galera? E assim Eu cheguei a estudar R Aquela época Mas mesmo assim cara Tá difícil Eu não tô entendendo nada Tô aqui com o livrinho Tamo tentando quebrar a cabeça Pra ver se a gente consegue Entender alguma coisa Eu tava com saudade Dos meus amigos Fazia tempo que eu não via eles Inclusive A gente tá mais rindo E conversando Do que fazendo trabalho Mas faz parte Então até daqui a pouco Meus amigos Reuniãozinha de trabalho Rendeu viu? Galera já são 11 horas da noite Tô morrendo de sono E é isso Né? O dia hoje foi Foi bom Até que foi bom Lembra que nos últimos vídeos Eu tava falando Que eu não tava conseguindo produzir Que eu não tava conseguindo fazer nada Hoje Eu consegui fazer Tudo aquilo né? Tirando o trabalho Que eu não tinha planejado Que a gente decidiu Hoje fazer esse trabalho Mas enfim Já adiantamos muita coisa E isso é o mais importante Né? O trabalho é só pra daqui 3 semanas Muito legal você conseguir Adiantar tudo com antecedência Então meus amigos O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Tô morrendo de sono Comenta e deixe as suas ideias Aqui nos comentários Tamo junto Timer É nós Valeu Tchau